A partir de agora, todo mundo vai ouvir a gente cantar. Com vocês, Chitãozinho e Chararó! Aconteça o que acontecer, vocês vão ficar sempre juntos. Parou, parou, parou. Tem que apertar os dedos. Eu sei que dói, mas aí vai formar cala e para. Então vai, de novo. Não, não.